Baby Buzz Clica aqui pra se inscrever! Vai! Vai, vai! Olha! Tem alguma coisa brilhando muito! Vamos! O que tem nessa caverna? É tão incrível! Eu tenho que trazer o meu dono aqui! Oi, Sr. Dal! O que está fazendo aqui? Nada! Me deixe em paz! Eu estou ocupado! Deixe-me ajudar! Ah, não, não, não! Vão embora! Cuidado! Link, vem aqui nos ajudar! Eu estou indo! Eu estou indo! Oh, graças a Deus! Oh, todos estão bem? Essa não! Nós estamos presos nessa caverna! Ai, vocês estragaram tudo! Bom, o que nós faremos? Uau! Venham aqui! Uau! Uau! Nossa! É maravilhoso! É maravilhoso! Qual é o problema de vocês, hein? É um cristal! Senhor Dal! Posso ajudá-lo! O que? O que aconteceu? Sei lá, eu não sei Meu, meu, cuidado O que é essa coisa vermelha aí embaixo? Está muito quente aqui É magma, é magma Ai, já era Eu vou acabar virando cachorro quente Eu já sei Estaremos seguros se chegarmos ao outro lado Vamos pular pro outro lado Legal, boa ideia Eu vou na frente Estamos salvos Senhor, dá obrigado Eu tô salvo também Ai, o que foi que eu fiz? O que é que eu vou fazer? Ai, o que eu vou fazer? Meu dono Você nunca mais vai me ver de novo Por favor, me ajuda Me puxa, me puxa Anda bem Vamos lá Tá muito quente Eu tô engasgando Ai, eu quero ir pra casa Vamos ficar calmos Vamos pra aquele lado Deve ter alguma outra saída Isso Vamos lá É o jeito, né? Tá muito quente Eu flutuei até aqui Meu, meu, vem pra cá Puxa, eu consegui Ei, pessoal Acho que encontrei uma saída Saída? Mas é muito alto Você vai voar pra sair da caverna, é? Peraí, voar? Voar? É Podemos voar pra sair da caverna Kiki A gente te ajuda Como você vai voar? Por acaso vai virar pássaro? Ah! Estamos voando Me levem com vocês Eu também Estamos caindo Deve estar muito pesado Cuidado, pessoal Muito pesado E agora? Pesado? Ai, não Ai, não Ai, não Ai, não Ai, não Sorte Esse cristal Nada disso Eu não vou deixar Esse cristal aqui Ai, ai, ai Tá quente Tá muito quente Nós conseguimos Cadê o meu cristal? Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã